Estou nesse momento aqui, na saída de Salvador e aqui nessa... Sai daqui, Câmara. Dá uma seguida aqui. Neste local, já aconteceu diversos acidentes. Inúmeros acidentes aconteceram neste local. E o motivo? Falta de sinalização. Aqui não tem uma placa indicando de quem é a preferência, se é de quem vem, se é de quem vai. Ou seja, o perigo aqui é constante. Inúmeros acidentes aconteceram neste local. Pedimos providência às autoridades competentes para que algo seja feito, seja colocada uma placa. Olha ali, Câmara. Dá um close ali. Dá um close na grafita. Está vendo? Pronto. Mostra aqui a localização. Volta para cá, Câmara. Volta para cá, por favor.